Éder Luiz, tentou a tabela, pegou na frente o Fagner, Alexandro desloca-se. Fagner deu o corte pra fazer a finta, recupera o lance. Alexandro! Aí o torcedor tem que levantar, sair do estádio, pagar o ingresso de novo. Que golaço! Gol do Vasco! É dele! É de Alexandro! Com 21 minutos no primeiro tempo, uma linda bicicleta! Um gol que merece placa no canindé de Alexandro! Um para o Vasco, zero para a portuguesa! Genial, espetacular, lindo! Tudo que você quiser falar de elogio, aí é pouco. Primeira jogada, primeira investida no ataque, muito bonita, do lateral direito o Fagner. Aí ele cruzou na medida, mas a jogada, a plasticidade da jogada, que lindo!